A CIDADE NO BRASIL Você vai precisar delas? Se sim, pode levar quantas você quiser Se chamam de vira-latas? Bom, vamos tratá-los como vira-latas A CIDADE NO BRASIL Senhora, as máscaras que usam, você viu? Elas têm presas Focinhos e chifres, como um pesadelo Logo a rainha e seu secto chegaram a córrego do falcão Lá encontraram os homens aguardando imposição de sentido sob o forte sol do meio-dia Vossa Majestade, Conde Caldwell Descansar, Sargento Seu relatório Nós reunimos todo o povo na praça, Vossa Majestade Supondo que eles possam ter ajudado os bandidos, mas nossa cortesia não os inspirou Eles não contaram nada Se Vossa Majestade permitir, podemos chamar o carrasco É só ele preparar a forca na frente deles que abrem o bico rapidinho Falarei com eles primeiro Vossa Majestade, a rainha interrogar plebeus simplesmente não é adequado Para quem? Não perderei minha coroa e meus títulos por causa disso Não vejo inconvenientes Curvem-se a sua soberana Sua Majestade, Mevi, rainha de Lyri e Rivia Tenha piedade, Vossa Majestade A gente não fez nada de errado, somos gente simples Ergam-se, boa gente Embora eu seja sua rainha Vocês são súditos, não escravos Mevi estendeu uma mão na qual brilhava o anel real Não conhecendo o protocolo Um plebeu agarrou-a firmemente E deu-lhe um forte aperto de mão Nossa, logo estaremos nos tratando pelo nome É um outraje Guardas, prendam-no Está tudo sob controle, Caldwell Perdoe-me, Vossa Majestade Não estou acostumado Tolice Você tem um aperto de mão firme e vigoroso E é um espírito audaz, digno de respeito Como se chama, homem? Helmer, filho de Florence Encantada Helmer, estou em apuros E preciso de ajuda Então, por favor Responda-me francamente e sem hesitação Os bandidos Quem eles seguem? Ele, minha senhora A gente viu ele Sem nome Só um título estranho O Duque dos Cães É como o chamam Nossa Um vira-latas por sangue De sangue azul Ele disse aonde ia com seus cães? Você se lembra, Imogen? O que ele disse? Foi Gliton, não foi? Clayton Lorde Clayton Sua propriedade fica ao sul Então soe as cornetas E faça os homens entrarem em formação Marcharemos imediatamente Minha senhora Não fique com raiva do Duque Ele é um homem bom Deu moedas por recebermos ele Dividiu até a comida que tinha Silêncio, imbecis A rainha manifestou-se Vossa majestade Estou às suas ordens O que faremos com eles? O Duque dos Cães Os alimentou Então vocês têm força suficiente Para carregar armas E como ele vos deu moedas Vocês não receberam nada Dos cofres do reino Sargento Todos os homens Com quinze verões ou mais Se juntarão a nós imediatamente Onde servirão por cinco anos Senhora, não Falta pouco para a colheita Quem vai cuidar das plantações? Mav galopou em direção A propriedade de Lorde Clayton Sua montaria Afastando os camponeses Enquanto levantava uma nuvem de poeira O povo em córrego do falcão Falou por muito tempo Da visita real Embora sempre sussurrando E há portas fechadas O que é isso, Reinar? Bandidos atacando os cobradores De impostos reais? Na estrada, hein? E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seu efetivo é bem menor do que eu esperava. Chamem seus companheiros. Andem logo antes que eu pegue o chicote. Por Líria! Só preciso de uma flecha. Me dê um alvo. A carruagem. Use a carruagem agora. Ufa! Nós conseguimos reinar. Eu te agradeço. A muralha do tempo desabou. As vigas foram certamente danificadas por alguma coisa. Ou alguém. Não nos resta o que fazer aqui. Prossigamos. Uma carroça simples carregada de feno chacoalhava pela estrada na direção oposta. Saia da estrada! Gritou o conde Caldwell, de pé sobre as esporas. Abra um caminho para a sua rainha. Os camponeses obedientemente levaram a carroça até as urtigas na beira da estrada. Ao passar por ela, Mavie olhou de relance e congelou. Sobre o feno, jazia um homem gravemente ferido, tomado pela febre. Um forte cheiro podre exalava de sua perna enfaixada. Deuses! Quem fez isso com ele? Perguntou Mavie. Bandidos? Não, minha senhora. Respondeu o carroceiro. Foi uma criatura. Tem um cemitério lá para o leste, perto do brejúmido. Dizem que é velho, como os elfos. O camponês continuou. O Cléton estava colocando a armadilha. Veio correndo, cheio de sangue, falando de uma mulher dos cabelos compridos que tinha saído da cova. Estamos levando ele nas irmãs de Melitele aqui na montanha. Vai ver, elas ajudam. Elas vão ajudar. Disse a rainha. Porém, vendo o homem ferido, ela sabia que ele morreria antes do anoitecer. Boa sorte na viagem. A rainha assobiou e sua égua retomou o trote. Devo enviar um bruxo, majestade? Perguntou Caldwell. Um lunático desse tipo destroçaria esse monstro num instante. Até que prendamos os bandidos, não permitirei que ninguém, de patente alguma, saia da nossa companhia. Respondeu a rainha. Qualquer um que fizesse isso seria capturado. Mas, se nossa estrada passa perto de Brejúmido, podemos conferir com os nossos próprios olhos. Vossa Excelência, acabamos de combater feras e mal conseguimos escapar com vida. Essa criatura requer uma espada de prata e fórmulas mágicas. Uma doze de bestas terá que bastar. Disse a rainha. Calma, porém firme. E por favor, crie coragem. Avante, Caldwell! Caldwell! Obrigado! Obrigado.